Até que no pulso me deixa com frio, tô indo pro bar e mais ninguém me viu Na minha maleta tem mais de 10 mil, sarra no oi pra um cachorra tá no cio Até que no pulso me deixa com frio, tô indo pro bar e mais ninguém me viu Na minha maleta tem mais de 10 mil, sarra no oi pra um cachorra Mas o idiota gritando na pista, meu, só quero te comer, mas cê fica chico O sonho não é fazer clipe com mais, meu, sabe o caminho? Sei que já ouviu 4K no dente, block e corrente tá engatilhada O pentear de 30, postura na frente, agir e do agente, unidade, sempre cano tá nascido Vendo ela no shopping, na loja de grifo, pagou tudo a vista pra essa bichina Se não fosse trap, ela não me dava, mundo tá girando, me chamou de cara Tá tão clonado, eu tô pique-flato, sou americano, ela quer sentar